Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Hoje é quarta-feira, já é contagem regressiva para a tentativa do Inter ser campeão brasileiro no próximo domingo. Não é uma grande tendência. Convenhamos que a maior tendência é que fique tudo para a última rodada. Se o Inter empatar, seguirá em vantagem, como tem ficado nos últimos jogos. Não conseguiu tirar proveito do vacilo do Flamengo contra o Bragantino, embora o jogo tenha sido em Bragança Paulista e um dos melhores times do retorno seja exatamente o Bragantino, que, apesar de tudo isso, empatou agora com o Esporte Recife. Então, o Internacional não tirou proveito para ampliar a vantagem, mas o Inter sempre esteve na frente do Flamengo. E, a propósito disso, nós temos falado bastante em estatística aqui, né? 14 a 14, Internacional e Flamengo, com 7 do Atlético Mineiro e uma rodada, o Bahia liderou. Tem uma que o Vasco liderou, desconsideraram porque alguns times não jogaram na primeira rodada e ficou como sendo o São Paulo que liderou uma rodada. Mas, então, são 14 do Internacional, 14 do São Paulo, não é Flamengo, falei errado, 14 do Internacional, 14 do São Paulo, 7 do Atlético Mineiro e uma, isso tudo revendo os jogos atrasados e tudo mais, do Bahia ficou fora o Vasco, que o Flamengo não liderou uma rodada o campeonato, nenhuma, nem Palmeiras, nem Fluminense, nem Grêmio. Internacional e São Paulo, em tese, seriam os maiores merecedores a longo prazo. Ou, como gostam os advogados, se fosse analisar tudo, lato senso, no sentido mais amplo da coisa, no final, o campeão vai ser o campeão. E não tem choro nem vela. O Internacional, em princípio, deve ter Zé Gabriel na zaga, por um motivo óbvio, né? Eu estou deduzindo, não tenho ainda a informação mais precisa, mas depreendo que vá Zé Gabriel na zaga por um motivo simples. Foi o que mais vezes jogou por ali. E, em sendo assim, Vecchio, o Inter vai tentar equilibrar ainda um pouco os mais veteranos com os mais jovens. Por isso que eu acho que o Inter vai pagar um milhão pelo Rodinei. Porque aí dilui em três anos de administração do presidente Alessandro. Esse é só o primeiro mês. Se ele começar com êxito, ele pode fazer N coisas com esse êxito. Se der tudo errado, já deu tudo certo. Porque o Inter vai para a fase de grupos e ele poderá fazer os seus experimentos. Ou até ficar com o Abel, que não tem problema nenhum. Para aqueles mais céticos que achavam que o Abel estava com algum problema, que tinha isso, que tinha aquilo, que estava doente. Olha a entrevista do Abel, a última entrevista do Abel. Uma aula de como se portar diante dos microfones, sem deslumbramento, sem vendetas, sem aspecto vingativo, sem letra, sem pedir bexiga, sem pedir dinheiro, sem falar em grupo curto. O Abel deu show na última entrevista. Então, se alguém tinha alguma dúvida se ele tem condições de continuar o trabalho, o Inter pode, sim, entregar de mão beijada para um outro clube. Mas também o Internacional pode, daqui a pouco, ter tamanha convicção no Miguel Ángel Ramírez, que vai poder passar até por cima de um campeão brasileiro. Tomara! Porque, em sendo campeão brasileiro, eu acho que o Abel sai. Ó, sou campeão brasileiro, já ganhei mundial, os colorados gostam de dizer mundial FIFA, né? Mundial, Libertadores da América, ganhei gauchão com o final contra o Juventude, que era touca por 8x1, ganhei Grenal do Século. É verdade que perdi também para o Bahia, perdi para o Olímpia, classifiquei em 2014, quando ninguém dava mais um vintém, né? Ganhei Grenal numa final de 4x1 em cima do Grêmio, do Anderson Moreira, óbvio que se é Grenal em cima do Grêmio, em cima do Anderson Moreira. Eu fui dizer o Grêmio do Anderson Moreira e saiu aos pedaços, né? Agora, quebrou uma sequência de 11 que ia para 12, que também era sequência lá no Grenal do Século. E o Grenal do Século foi com 10 homens. Mas tudo isso eu já disse, já repeti, já falei de novo. Então, para não ser charopão, o Inter vai decidir o futuro do Abel e o Abel vai decidir o futuro dele também. Não sei se vai ser de forma conjunta, se vai ser pela experiência do Abel que ele vai definir o que é melhor para si, se o Internacional não arreda a pé das suas convicções e de planejamento para três anos. E eu, Vecchio, independente de... Alguns acham que o cara, por não elogiar ou por ser um pouco cético em relação a um principiante, que é o Miguel Ángel Ramírez, ele é um principiante. Ele treinou seis meses no time profissional. No mais, ele treinou amador na Grécia, amador na Espanha, amador, se não me engano, nos Emirados Árabes e amador no Equador. Então, não é nenhum problema. Eu acho o seguinte, eu, eu, de sã consciência, eu disse em relação ao Abel em 2007, eu não faria dois anos de contrato. Com quem quer que seja? Com Parreira, com Zagallo na época, com Antônio Lopes, com o próprio Abelão. Isso tende a dar xabu. Olha o que deu com o Luxemburgo aqui. O Renato, que é o Renato, faz ano a ano. Se tivesse feito de dois anos agora, o Renato está sendo criticado pelos próprios dirigentes do Grêmio. Já foi criticado por dois publicamente, pelo Odenich e pelo Nestor Reino. Hoje até o Nestor pediu para falar na Rádio Grenal, para dizer que isso tudo é para movimentar, para ganhar a Copa do Brasil. Claro, mas estão encurralando o Renato, que antes não se deixava encurralar. O Renato agora, as letras que ele dava, ele está recebendo. E eu podia ser gentil com o Renato e dizer que ele pode realizar melhor o seu trabalhozinho, como ele falou da imprensa. Porque o trabalho que ele está fazendo agora é um trabalhozinho. Mas eu não vou ser oportunista. O Renato é um vitorioso. O Renato é um homem que tem estátua. O Renato é um cara que reage nas piores circunstâncias. Então, eu não vou ser oportunista. E nem vingativo, porque eu me dou bem com o Renato. As pessoas dizem, ah, eu elogio o Abel e critico o Renato. Não, já elogiei o Renato e critiquei o Abel. Mas eu acho que joga o Zé Gabriel e acho que o Inter paga a multa do Rodinei. Tudo no achômetro. Porque a gente liga para uma fonte e diz uma coisa. Liga para outra e diz outra. Mas logo ali já saberemos mais. Por óbvio, Lomba, Rodinei por ser mais experiente. Muito embora o Heitor tenha jogado e bem naquele 2x2 com o Flamengo aqui. Depois vou querer saber do Vecchio. Se ele pagaria um milhão. Já está na linha também o Carlos Gil, conselheiro do Grêmio. Conselheiro ativo do Grêmio. Vecchio, ex-conselheiro do Internacional. Mas participou muito da vida política colorada e conhece as entranhas lá do Beira Rio. Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés. E aí o time normal. Uma coisa que me parece líquida e certa é que o Abelão não vai improvisar na zaga. Me parece porque de uma hora para outra, com pouco tempo para treinar e para não desconsiderar, desconstruir até o que foi feito até aqui, que o Zé Gabriel jogou muitas vezes. Se certo ou errado, ele arrancou bem. Teve bons momentos. Parecia até que ia ser melhor do que o Fux. Só que a coisa que deixava todo mundo cabreiro, estranhando e reclamando era por que o desdém com o moledo. E a ilação que se faz é que há uma praga rondando a imprensa que se o sujeito for tido como velho em qualquer das faixas, ou demodê, ou não sabe sair jogando, ou goleiro que não joga com os pés, o sujeito tem que ser sacrificado a qualquer preço. Não interessa quem é o seu reserva. Então, ficou pesado para o Zé Gabriel, ficou pesado para o Moledo, estava pesado para o Abel, e é pesado quando se fala que o goleiro A, B, C não sabe jogar com os pés. Então, tem que dar a César o que é de César. Tem que dar a César o que é de César. O Alisson agora não está vivendo um bom momento no gol. Está se fresqueando, está errando algumas coisas, parece que viajou, que quer fazer coisas mirabolantes. Quando fez tudo como mandava o caderninho, e estava evoluindo gradualmente, estava tudo certo. E não estou sendo agora oportunista, porque ele é o melhor goleiro do mundo. Então, essa é a hora mais difícil de criticar. Ele foi eleito já duas vezes o melhor goleiro do mundo, em duas pesquisas aí, uma de um jornal e outra da FIFA. Então, o que eu quero dizer é que o melhor do Alisson não é saída com os pés. O melhor do Moledo não é sair jogando. O melhor do Abel não é sair revolucionando. E isso as pessoas perderam o respeito. Perderam. Olha o que o Paulo Altuori fez, salvando aí o Atlético Paranense. É velho também. É velho também. Alguns acham que eu faço esse discurso porque eu sou velho. Não tem problema. Eu sou jovem há mais tempo. Não sou velho. Eu me adapto. O futebol apoiado, o futebol posicionado, o boxe do boxe, o primeiro terço, o segundo terço, o terceiro terço, isso aí. Qualquer papagaio fala. O problema é enxergar, ir lá, colocar o dedo e fazer funcionar. Como o Renato fez no Grêmio. Como o Abelão fez em tempos idos no Internacional. E por isso que eu digo do Miguel Angel Ramírez. Dois anos me parece uma demasia. Já falei demais pelos cotovelos. Estão jogando Corinthians e Santos. Esse jogo vale a oitava posição. Nada mais. Depois, às sete e meia, começa Palmeiras e Curitiba. Esse jogo não vale nada. Vale de indim só, de indim. José Weck, o filho. Boa noite, Reck. Boa noite, Maurício. Boa noite ao nosso ilustre companheiro aí. Carlos Gil, conselheiro do Grêmio. Parceiro dos debates. Bom, Reck, eu acho que a partida de domingo é a final do Campeonato Brasileiro por uma razão muito simples. O Flamengo não vai querer depender de terceiros. Aí ele vai atacar o Inter e vai dar oportunidade que o Inter o contra-ataque. Eu vejo que o Inter tem muito bom conjunto e o Flamengo ainda é dependente de quatro ou cinco nomes. Se não estiverem jogando bem, efetivamente, o que a gente tem visto aí, o Flamengo, às vezes, não anda. As coisas parecem que não fluem bem. Então, claro que a gente tem que reconhecer alguns talentos individuais do Flamengo, que são jogadores que seriam titulares em qualquer equipe, mas eu creio que o conjunto do Inter pode superar. A pena que a nossa zaga está totalmente desfigurada, é um risco que nós vamos correr, mas eu acho que o Flamengo vai vir com tudo para cima do Inter e vai nos dar oportunidade de surpreendê-lo, como surpreendemos há pouco tempo o São Paulo lá. Também acho que é um componente, neste jogo de domingo, muito interessante, para o Abel Braga, que em 2019 foi varrido do Maracanã da Casamata do Flamengo. Eu acho que os jogadores até agora jogaram pelo Inter e no domingo vão jogar pelo Inter, pelo título e pelo seu treinador, porque o Abel retomou o comando do vestiário. Eu era um rec, nunca disse que o Abel estava doente, etc. Mas eu sempre fui contra essa repatriação insistente de treinadores mais velhos, com conceito mais antigo de futebol, como é o Filipão, como é o Luxemburgo, como é o próprio Abel, que, felizmente, para a minha felicidade, acabei mordendo a língua. O Internacional tem chance de descer lá do Rio de Janeiro com o Caneco garantido. O Corinthians hoje, mesmo que tivesse um empate lá, o Corinthians hoje, se não ganhar do Santos, se ganhar é um perigo aqui no Beira-Rio, porque ele vai começar a ter pretensões na tabela, e aí ele viria para cá com alguma coisa a pretender para a última rodada com o Inter. Então, penso que o campeonato se decide no domingo, não acredito em um empate, e acho que o Internacional tem totais condições. Mas se o Inter perder, não está decidido o campeonato. Porque o São Paulo, se ganhar amanhã sexta do Palmeiras, e pode ganhar, pode ganhar de 1 a 0, que seja, de um time misto do Palmeiras. Eu estou dizendo que não está decidido para o Inter. Ah, bom. Não, que se o Inter depois decide em casa com o Corinthians, cambaleante, né? O Corinthians é aquele time de bêbado, né? Tu não sabe a hora que vai cair, a hora que vai levantar. Um dia ele joga um futebol organizado, nos outros dias é uma sofrência. Parece música sertaneja. Por isso que eu larguei a cachaça. Eu andava assim. Um dia eu estava bem humorado, outro dia mal humorado, aí larguei a cachaça. O Corinthians não tem um padrão de jogo definido, né? Então, o Mancini parecia ter encontrado o modelo ideal, mas o que a gente tem visto aí do Corinthians é que ele desanda por qualquer motivo. Então, para o Flamengo, a final do campeonato é domingo, né? Agora, para o Internacional, não necessariamente. Porque o Inter está na frente um ponto. E, para encerrar aqui, essa diretoria que está aí, ela está assumindo o Inter e se ganha o campeonato, evidentemente, tem gordura política. Agora, será que ela está disposta a queimar essa gordura mandando o Abel embora? E sofrer o ônus de ter que dar explicação logo ali adiante, se o novo treinador não mantiver o nível do futebol do Inter? Eu, se fosse dirigente, não ia pagar para ver. Eu não sou um apaixonado pelo Abel, mas o trabalho dele é elogiável. E acho que vale aquela máxima. O time que está ganhando não se mexe. Se o Abel for campeão, ele tem todo o direito, por merecimento, de ver renovado o seu contrato. E a diretoria seria, no mínimo, incauta, para não dizer imprudente, em trocar um treinador vitorioso, que ganhou um título que o Inter não ganha desde 1979, por uma incógnita. Então, como disse o Rec, um treinador que até hoje muito mais jogou no futebol, treinou futebol amador do que profissional. Portanto, se for campeão internacional, eu não deixaria nem especular em nada. Já chamaria o Abel depois da festividade no meu gabinete, se fosse dirigente. Como é que é, Abel? O que é que tu pretende? E vamos acertar porque esse ônus político de dispensar um treinador, porque nós não estamos falando de perder um treinador para um outro time ou uma grande proposta. Nem ele quer. Nós vamos dispensar. Então, acho que é um bom dilema para a diretoria do Internacional. Esse é o bom dilema. E pode durar mais três dias sem muita pressão também, de lado a lado, porque essa é uma hora que seria cretina, se quiséssemos dizer, tem que definir antes do jogo e tal. Porque o próprio Renato, agora vamos para o Dio aí, tem dois jogos onde ele pode de novo dar show que já deu e pode de novo fracassar que já fracassou nesse ano. Porque a campanha do Grêmio é bizonha desde que começou o ano de 2021. A gente, quando acha que o Grêmio vai reagir, aí mesmo que não reage. Estava jogando razoavelmente bem contra o São Paulo, estava bom de ver o jogo do Anacabuco, só jogou o São Paulo. Só jogou o São Paulo. E o próprio Renato, que não era de admitir isso, disse uma frase a respeito do Maicon, dá a impressão que sai o Maicon. É outro jogo. O Grêmio se esvai. E agora é aquela questão também para o Dio aprofundar, além de tudo isso que já falamos aqui. O Maicon tem que começar, o Maicon tem que entrar depois, o Maicon ainda tem que jogar essas duas últimas partidas, tem que ser preservado. Eu sei que quem sabe mais é quem está lá, são os fisiologistas, os médicos, os fisioterapeutas, mas está provado que sem o Maicon é pior. Isso acho que é a única coisa definitiva. Gil, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Hec. Obrigado pelo convite. Uma boa noite aos nossos telespectadores e também ao Vecchio. Um prazer reencontrá-lo, ainda que virtualmente, nós ainda estamos nessa situação aí da pandemia e pelo jeito não vai ser tão breve que se resolverá. Eu acho o Maicon um jogador diferenciado, ele não tem mais condições, eu acho, para jogar, como muitas vezes jogou de primeiro volante. De segundo volante, no futebol moderno, seria muito temerário se não tivesse, por exemplo, mais dois volantes marcadores, tipo o Darlan e o Lucas Silva, para sustentar. Eu lembro que as melhores partidas que eu vi nos últimos meses do Grêmio foi quando o Grêmio jogou com três volantes, mudando um pouco o que o Renato normalmente trabalhava, com um time que jogava com a marcação mais baixa, que foi o Lucas Silva, o Darlan e o Matheus Henrique. Porque isso também protege os laterais e se você lembrar, eu já comentei em outra oportunidade, que, por exemplo, o Vitor Ferraz tem dificuldades na marcação e no Grenal e em outras partidas quando o Alisson e o Lucas Silva foram retirados e ele sofreu horrores com o ataque dos adversários. Então, e nós temos uma outra situação que é, por exemplo, até pouco tempo atrás, o Geraldo tinha muito mais saúde, inclusive para fazer a cobertura pelo lado direito, uma coisa que hoje a gente já não tem mais. E dos laterais esquerdos que nós temos no Grêmio, eu ainda preferiria o Cortes, porque eles põem menos a defesa. Eu costumo dizer que o Cortes é o melhor terceiro zagueiro que eu vi jogar no Grêmio desde o Roger, que naquele time do Filipão o time era um time torto, porque na verdade tinha um lateral que era quase um ala, como o Arce, e tinha um lateral que quase não subia, que era o caso do Roger, que atuava como um terceiro zagueiro. Então o time, entre aspas, jogava torto, mas isso funcionava. E no caso, hoje nós temos dois laterais que tem alguma dificuldade de marcação e a própria falta, uma certa desorganização. E somado a isso, para mim, a insuficiência de dois zagueiros, que é o caso do David Brás e do Paulo Miranda, eu digo há muito tempo que o Paulo Miranda, desde que chegou no Grêmio, nunca me convenceu que tinha condições de jogar em alto nível, com alto rendimento, do ponto de vista físico, a gente percebe que ele tem alguma técnica, mas foram, assim, bastante lamentáveis algumas cenas nas quais ele teve que disputar na velocidade com o atacante e saiu antes e chegou depois. Então isso também expõe bastante a zaga. Então quando você tem uma zaga que fica mais exposta, você é obrigado a reforçar, talvez abrir mão de um volante mais talentoso, mais atacante e jogar com um volante mais de contenção. E o Maicon hoje tem dificuldade de fazer as duas coisas. Ele é muito bom nas duas coisas, mas ele não tem mais condição de fazer as duas coisas. Então eu, inclusive, pensaria em usar no futuro o Maicon talvez até como um meia, porque ele tem essa qualidade. Se ele não tivesse, se ele pudesse jogar, por exemplo, do meio de campo até a área adversária, eu acho que ele contribuiria muito para o time, porque ele ajuda a organizar o time, em especial quando ele precisa, o time precisa tocar a bola. Tocar a bola quando? Quando ou está com uma vitória magra e sofrendo pressão, e aí precisa alguém que pise em cima da bola, pense e ache espaços, ou então quando o time está enfrentando um time retrancado e precisa fazer algum gol, ele também é um cara que consegue achar espaço assim como o Jean-Pierre. Então, eu acho que o Maicon, sim, ele é um diferencial, tem essa dificuldade de jogo, acho que em jogos de maior intensidade física ele vai ter dificuldade, e nesses jogos eu usaria, eu acho que o melhor granal que nós jogamos nos últimos anos foi quando vencemos o Colorado com os três volantes e por que isso? Porque o Colorado é um time que tem, tem mostrado isso, uma boa velocidade, um bom preparo físico, então você depende também do enfrentamento físico com times desse tipo e nesse caso, às vezes é melhor você optar por jogadores que têm maior condição física do que aqueles que tenham talvez uma condição técnica melhor. Então, também tem que fazer uma leitura um pouco disso, de qual é a característica do adversário, se é um adversário que exige alguém com mais técnica ou com mais velocidade ou com mais enfrentamento mesmo, como se dizia lá o famoso centroavante rompedor, como é o caso do Jael ou outros aí que a gente viu, ou se a gente precisa de um atacante, por exemplo, mais técnico, tipo o Everton, o Pepe ou alguma coisa do gênero. Então, eu acho que sim, o Maicon pode jogar, mas eu acho que teria que ver muito a postura do time. Acho que contra o Palmeiras, que não é um time que se caracteriza por essa vantagem física tão importante, ele poderia ser importante. Só que é bom lembrar que ele dificilmente jogará os 90 minutos e se ele joga os 60 minutos agora com a pandemia, nós temos cinco substituições para fazer, então teria que saber também fazer a substituição correta, ou seja, tirar o Maicon. Quando tu tirar o Maicon, tu vai tirar por alguém que vai te ajudar a segurar o jogo ou tu vai substituir por alguém que vai ajudar a acelerar o jogo. Isso vai ter que ver com a situação de jogo também. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver jogando a segunda partida da Copa do Brasil, tendo ganho a primeira e estar ganhando a segunda ou empatando a segunda e eu, então, de repente, vou pensar em segurar o resultado, bom, vou tirar o Maicon e talvez eu ponha o Lucas Silva. Agora, se eu estou precisando fazer um gol, por exemplo, talvez eu vou tirar o Maicon e colocar ou o Pinhares ou colocar o Ferreira ou alguém que jogue o time para cima, ou até jogar junto, por exemplo, o Pinhares e o Jean-Pierre, que são dois jogadores mais técnicos, embora de características um pouco diferentes, mas jogadores mais técnicos. Então, isso acho que vai depender muito da leitura do jogo. Como nós estamos falando de Copas, falando de Copas, Copas são decididas em mata-matas, agora a recrutadora é só o mata, mas são decididas em um ou dois jogos ou, como eu prefiro dizer, um jogo de 180 minutos, essas alterações, pequenas alterações, aparentemente, olha, um jogador que eu vou substituir, tem que ser muito bem pensadas em função da circunstância do jogo. Agora, realmente, o Maicon não tem mais condições de jogar como um volante de vai e vem por 90 minutos, não acho que nem com 60 minutos ele consegue. Hoje, a gente observa que ele, em campo, e não é uma crítica a ele, que ele se posiciona para tentar dosar a condição física que ele tem e com isso contribuir da melhor forma possível. Não tem dúvida, o Maicon é um jogador importante, foi muito importante, mas, infelizmente, até por ser um jogador de porte avantajado, essa questão da condição física é muito mais determinante do que para um jogador que é mais, como a gente costuma dizer, mais mignonzinho, como o caso do Matheus Henrique ou do Pepe, ou Everton, que são jogadores mais de biotipo menor mesmo, não são jogadores grandes. E os jogadores grandes como o Maicon, eu me lembro muito do Fernandão, que jogou no Colorado, era também um jogador muito grande, muito pesado. São jogadores que, numa situação de exigência muito grande, vão ter dificuldade, eles precisam estar 100%, senão eles não conseguem render minimamente. É um jogador mais leve e tem mais facilidade de superar alguma dificuldade física. hoje, mudando de saco para a mala aí, surgiu um fato interessante, que o Abel teria ligado para o Paulo Altuori para perguntar algumas coisas de como ganhar do Flamengo. Bom, já começa que se ele quiser ligar, não tem problema nenhum, não tem nada de inescrupuloso querer colher opiniões a mais de colegas experientes, inteligentes, diferenciados, como é o Paulo Altuori, em relação ao preparo para um jogo decisivo que pode valer um caneco que não vem há 41 anos. Já começa por aí. Quiseram fazer uma ondinha como se o Abelão precisasse de uma bengala para ganhar do Rogério Ceni. O Flamengo já tem todo o elenco que tem, toda a grana que tem, o Renato, toda hora de que inveja o montante que o Flamengo tem para gastar, tem dinheiro para dar e vender, tem um jogador de 100 milhões na reserva que é o Pedro, atualizando os valores, pagou 91 anos, vale 100 milhões o Pedro, é reserva do Gabigol, recuperou o Arrascaeta, recuperou o Gabigol, vai jogar mais completo do que nunca, já estão falando até naquele zagueiro que era antigo titular porque é alto que o internacional é Gustavo, Gustavo Henrique, pode ser, que pode jogar porque o internacional tem jogadores que cabeceiam bem, então tem tudo à disposição o Flamengo, aí criaram uma ondinha que o Abelão ligou para o Paulo Autori, mas que coisa colegial isso aí, que coisa varziana isso aí, mas que coisa moleque isso aí, isso aí ou é para caça-clique, ou é para chamar atenção, ou é para azucrinar a vida, o que que tem a ver com as calças? Se o Abelão resolveu ligar para o Autori, o Autori ligar para o Abelão, eu não posso ligar para o Vecchio porque isso aí, meu Deus do céu, mas para aí, está ficando demais o troço, e se ligou, qual é o problema? Porque o Autori ganhou há poucos dias o Atlético Paranaense, o Abel não tem condições de ganhar, ficar 12 jogos invicto, de ganhar 9 na sequência, de ganhar do Boca na Bomboneira, para aí, vão se enxergar, vão se enxergar, vamos respeitar um pouquinho, respeitar as instâncias, parece que são sempre superiores, já não bascava o Boca e Roto ontem no Marcos Brás, que o Záquer chamou aqui de ratão, quem tinha que falar era o presidente para responder ao presidente, agora, ai, porque ligou, porque não sei o quê, tem uma nota do Abel aí, ficou brabo, o Abel respondeu aí para a insinuação da Rede Globo, do globo.com, e o próprio Autori emitiu uma nota também, então, vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa pequenez, com essa lavação de roupa aí, que é coisa, e ontem, o Marcos Brás falou exatamente aqui, que é piada fazer isso, que essas artimanhas antigas não funcionam mais, hoje o Flamengo fazendo coisinha junto com a Rede Globo, com o globo.com, que o Abelão ligou para o Autori para saber como ganha do Flamengo, não, podia ligar para o Guto Ferreira, o Ceará ganhou do Flamengo no Rio, podia ligar para o Wagner Mancini, que tocou três no Flamengo, ah, para aí, de vez em quando, sabe que, é um troço assim, antigamente, se ia contratar um jogador, não tinha esse monte de pesquisas, tinha um dirigente do Grêmio que contratava via bola de prata da revista Placar, se o cara estivesse bem na bola de prata, tinha a chance de ser contratado pelo Grêmio, mas, também lá, antigamente, se ligava um técnico para o outro para saber das características, se valia a pena, se era um cara que se comportava bem dentro de campo, fora de campo, quais eram as características, agora, ai, o Abelão ligou para o Paulo Autuori, ah, Bidu, né, Bidu. Nessa linha, é que nas notas, o Abel Braga disse que ficou indignado com a matéria, que não é verdade, que há duas rodadas, eles, Autuori e Abel se encontraram na renda baixada, Mas se fosse verdade também? que se abraçaram antes do jogo, já não se falavam o tempo, é mentira e até irresponsável nas palavras da nota oficial do Abel. Na nota do Paulo Autuori, ele chama de responsabilidade e de maldade divulgar uma notícia dessa, o que faz com que esse tipo de jornalismo fique cada vez mais desacreditado e ele repudia enfaticamente essas informações fora da realidade, o Paulo Autuori. Aproveitando, Rec, os dois jogos em andamento, o jogo na Vila Belmiro parou por 18 minutos porque caiu a iluminação da Vila, não pagaram a luz? Pagaram, caiu ali em alguns momentos. Pagaram a luz. É, e agora aumentou, vai aumentar 12% a luz. O Vec paga a luz lá do Jóquia, não dá esses problemas. E no Conto Pereira está 0 a 0, três minutos de bola rolando, o Palmeiras está com o terceiro goleiro, viu, Rec? O titular e o reserva o Everton já o Wilson nem viajaram. Agora, não sei se o Gil e o Vec concordam comigo aí, porque eu quero perguntar para o Vec se ele pagaria. O Vec está com muito, então um milhão para ele ir no banheiro fazer pipi é a mesma coisa. Mas o... se pagaria a multa de um milhão pelo Rodinei? Mas esses dois técnicos, o Cuca não vai permanecer no Santos por absoluta falta de condição de suportabilidade. O Cuca quer mais sabe que pode mais, os jovens são bons, mas todo dia tem uma fila de cobradores, um monte de confusão e o Santos não se apruma, não conseguiu ir para a Libertadores da América. Se estaria próximo do Ariel Olana. E aí agora vai ter um problema sério aí, porque vai ter que ficar em oitavo. Ou o Santos, ou o Corinthians, ou o Bragantino, ou o Atlético Paranaense, quem quiser. O Grêmio empatando com o Atlético Paranaense está na Libertadores da América. Pode fazer qualquer tipo de cálculo, Requito já antecipou aqui quando estava sofrendo, que o Grêmio podia sobrar da Prédio. Não, não, empatando com o Atlético Paranaense ou com o Bragantino, já dá, porque vai a 57 e os outros podem chegar no máximo a 56, tem o enter devoramento, só tem dois jogos por disputar e não tem nem gregoia para dizer Gregório. Então o Grêmio ganhando mais um pontinho está dentro, está tudo lícito. Então esse jogo não deixa de ser um tanto quanto decisivo contra o Atlético para poder jogar com o time C lá contra o Bragantino. Mas esses dois técnicos, o próprio Wagner Mancini parece que até mereciam mais pela empreitada que pegaram. O Cuca conseguiu colocar o Santos numa final de Libertadores, jogou duas belas partidas contra o Grêmio, não é fácil enfrentar o Grêmio, em qualquer circunstância é difícil enfrentar o Grêmio, pelo jeito do Grêmio jogar, o Grêmio é mortal e vai lá e liquida a fatura em dois, três lances com velocidade, com inteligência. Não está sendo assim, infelizmente, mas o Cuca conseguiu liquidar a fatura contra o Grêmio e o Wagner Mancini pegou o Corinthians, como disse o Vecchio, aos cacarecos. Só que o Corinthians tem bons jogadores, tem Casares, tem Otero, tem Fagner. Mas tem que fazer jogar, né? Tem Lábio Santos, tem Ramiro, tem Luan. O Luan tem que estar com palpite, faz muito tempo que ele perdeu o sangue nos olhos, parece que não tem mais ambição e jogador de futebol tem que ter ambição. Quando perde ambição, eu diria assim, para início de conversa, essa questão do autuório aí, isso é coisa da imprensa do centro do país para desmerecer, evidentemente, a posição que o Inter está e o trabalho do Abel. Eu acho pobreza de espírito esse tipo de matéria. Segundo, eu diria que pagaria com certeza esse um milhão para o Rodinei jogar. Porque nós está valendo um campeonato nacional depois de 41 anos. É hora de não economizar. Se o treinador acha, aí vai depender do treinador. Se ele acha que a peça fundamental ali para recompor o sistema defensivo dá mais experiência é o Rodinei, paga um milhão. Um milhão em futebol hoje praticamente nada. Se a gente considerar o salário de cada um no elenco, as despesas, o fretamento de aviões para lá e para cá, que também custam isso, agora nós estamos falando de um título. Pagaria. Se o Abel disser, eu preciso do Rodinei. Mesmo que no futuro possa parecer ridículo. Pouco importa. Se eu fosse o dirigente e o meu treinador dissesse, olha, eu estaria mais à vontade se pudesse calar o Rodinei. eu ligaria lá e falaria, manda depositar no Flamengo e vamos pagar a multa. Isso aí seria fundamental. E só pegando um gancho no que disse o professor Carlos Dio, eu diria o seguinte, não estou comparando o futebol de ambos nem o posicionamento, mas eu acho que o Maicon representa hoje no time do Grêmio o que o D'Alessandro até há pouco tempo representava no do Inter. Que eu digo assim, em termos de liderança, em termos de estabilidade quando está em campo, mas os dois já não correspondem mais. O D'Alessandro até foi embora, mas não correspondem mais fisicamente à necessidade dos seus times. É evidente que são estilos diferentes, são posições diferentes, mas eu diria assim, o Maicon representa muito quando ele está bem, ele faz o Grêmio jogar, ele cadencia o jogo, ele tem um futebol, a meu juízo, muito bom, muito bom mesmo. E o Internacional também, ele jogava as fichas no D'Alessandro, só que o D'Alessandro já não tinha aquele gás todo, e aí acabava comprometendo. Eu se fosse técnico de futebol, tivesse jogadores nessa situação, eu ia sair com eles jogando sempre, e enquanto tivesse gás, ia ser uma festa. É tipo refrigerante de dois litros, quem tomar os primeiros dois copos, feliz da vida, da metade em diante, seja o que Deus quiser. Gil, você ainda quer o Renato? Eu acho o Renato, ele tem uma grande vantagem, uma grande característica, que é a capacidade que ele tem de gerir pessoas. E embora ele seja um cara muito inteligente, ele também tem um nível de autoconfiança muito grande, o que faz com que, muitas vezes, ele não enxergue a necessidade de mudar o posicionamento tático. com mais frequência do que eu gostaria e mais do que nos outros anos, o Renato tomou alguns dribles táticos nos últimos jogos e teve dificuldade de perceber isso. Eu até já comentei isso em outras oportunidades. Então, ainda acho o Renato um grande técnico, mas eu acho que aí, obviamente, ninguém vai discutir isso agora, todo mundo vai esperar essa final da Copa do Brasil, porque isso dá uma outra condição para discutir. De qualquer forma, obviamente, eu não vou balizar o resultado, o trabalho do Renato por uma final da Copa do Brasil, até porque é uma Copa, então Copas são sempre sujeitas, inclusive, a resultados fortuídos por acidentes de trabalho. Futebol tem disso, um resultado isolado, muitas vezes coloca tudo a perder ou uma situação isolada, um acidente de trabalho do adversário te dá uma chance de faturar uma Copa. Mas eu acho que o mais importante seria verificar até que ponto o Renato está disposto também a rever alguns conceitos, porque me parece que algumas coisas que ele colocou e pensava estão, de uma certa forma, vencida. Então, acho que isso teria que ser uma conversa. Sendo assim, muito, vamos dizer assim, um pouco mais definitivo em relação a essas coisas, o mais direto é, se ele estiver disposto a repensar algumas coisas, eu ficaria com o Renato, sim, sem dúvida. Agora, se tiver dificuldade de pensar um pouquinho fora da casinha que ele vem pensando até agora, eu acho que teria que se pensar em algumas alternativas, porque por mais que o Renato seja importante para o clube, seja a estátua, tudo isso, bom, enfim, a fila anda e às vezes o tempo das pessoas passa e é necessário às vezes dar uma renovada até para manter a motivação, tem que ver tudo isso, até que ponto há uma motivação e eu acho que algumas opções que o Grêmio fez desde 2018 principalmente, elas estão se confirmando que não foram tão acertadas, é o caso dessa coisa da preservação indiscriminada de jogadores e assim por diante, alguns poderiam até dizer, ah não, mas o Grêmio tentou colocar foco nas últimas partidas, mas quando na segunda rodada do Campeonato Brasileiro tu coloca reservas contra o Ceará depois de quase dois meses do grupo parado, ali tem uma sinalização muito mais do que fática, uma sinalização simbólica quanto a importância daquela competição, né, e essas coisas elas ficam, né, porque é um recado que é dado para todo o grupo, não é um recado pontual, e aí muitos poderiam dizer, ah mas é que o Campeonato Brasileiro dá essa oportunidade, a Libertadores na fase de grupos daria essa oportunidade também, né, mas ninguém faz isso, então é uma questão sim, por mais que possa se fazer um discurso, uma retórica diferente, na prática quando você faz a opção por jogar com reserva algumas partidas, às vezes até inclusive sem muita justificativa, a sinalização simbólica, né, ela é bastante significativa, né, e outros clubes têm mostrado, o próprio Colorado, Palmeiras até um determinado ponto, o São Paulo até um determinado ponto, e o Flamengo também, que essa questão da preservação, eu acho que tem um pouco de folclore em cima disso também, eu recordo que essa ideia de preservação, ela veio lá dos anos 80, dos anos 90, quando teve uma determinada data que o Grêmio jogou três partidas num dia só, então isso, aquela exceção, ela na época se justificaria, né, hoje é mais difícil, eu fiz um levantamento faz pouco tempo, algumas rodadas, o Grêmio não tinha nenhum jogador entre os 50 que mais tinham jogado no capital brasileiro, então isso mostra que a preservação, do meu ponto de vista, passou do limite, né, então talvez isso seja uma das coisas, por exemplo, que nós temos que repensar, né, então, olha o caso do Palmeiras, o Palmeiras praticamente largou o Campeonato Brasileiro quando ganhou a Libertadores e tem a possibilidade de jogar a Copa do Brasil, o ano passado, na verdade, temporada passada, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, né, o São Paulo foi até a semifinal da Copa do Brasil e até pouco tempo estava disputando o Campeonato Brasileiro também e se perdeu muito mais por uma questão interna do que por uma questão do que uma questão realmente de desempenho propriamente dito ou de desgaste, né, então me parece, assim, que tem um pouco de lenda, né, essas coisas da preservação e da priorização e tal e que quando a gente olha no médio e longo prazo não se sustentam os fatos e dados, né, então acho que tem que ter muito cuidado eu gostei muito do comentário que tu fizeste do dirigente obviamente não vou te pedir em delicadeza de revelar que contratava pela bola de prata, né, mas naquela época a gente não tinha, né, nos clubes os centros de tratamento de dados que nós temos hoje então tem condições de fazer uma avaliação bastante completa do jogador antes de trazê-lo, né, na verdade hoje a rigor usando esses softwares de acompanhamento a gente pode escolher os melhores jogadores e aí o que vai realmente definir se você vai escolher um jogador X, Y, Z é o comportamento extra campo que isso é uma coisa que não aparece em softwares, né, se aquele jogador vai, por melhor que ele seja ele vai se encaixar no teu esquema de jogo e por fim a questão do preço do jogador, né, porque na verdade se eu fizer lá olha, eu fizer entrar num software e colocar assim olha, me vê os melhores os dois melhores meias esquerdas ou, né, ou meias do futebol mundial vai aparecer lá Messi e Cristiano Ronaldo bom, né, a gente não precisa se, todos conhecem o comportamento extra campo dos dois, né, que são extremamente disciplinados mas a questão aí no caso é o quanto se pagaria para ter um jogador desse, não é que a gente não saiba quem é o melhor a questão é ter condições de trazê-lo tanto do ponto de vista econômico quanto esses outros elementos que eu falei né, extra campo e do próprio encaixe no esquema de jogo né, no esquema e no sistema de jogo do time, né então, na verdade é muito interessante esse teu comentário porque ele reforça um aspecto que eu sempre tenho destacado, né que é o futebol cada vez mais se faz com fatos e dados é óbvio que a intuição o detalhe o subjetivismo pode num momento decisivo fazer diferença, né mas no médio e longo prazo não adianta a gente está caminhando para um esporte que mesmo considerando todas as variáveis que estão envolvidas vai ter que ser cada vez mais baseado em fatos e dados e não em feeling, né eu costumo dizer que o único cara que eu conheço que ganhou dinheiro com feelings foi o Morris Albert mas esse é contemporâneo teu, né é do Vecchio é do Vecchio é do Vecchio mas olha aqui, ó na verdade o que está acontecendo agora não é nem leilão é que o Renato não precisa nem ganhar para se valorizar porque o Renato ficou num patamar tão bom tão bom eu fiz um comentário e as pessoas entendem tudo de atravessado, né que quanto mais o Renato perde, mais ele se valoriza porque daí ele está no mercado porque se ele ganhar ele acaba acertando com o Grêmio e fica com o Grêmio fica no Grêmio mas é que as pessoas o QI alguma coisa queimou às vezes no cérebro é complicado isso o Renato hoje ontem se falava em 2 milhões toda a comissão técnica para ir para o Atlético Mineiro hoje já voltamos para a terra já se falou que estaria acertado com o Atlético Mineiro em 1 milhão e 200 então olha a diferença já tem 800 pau de diferença mas como diz o Vecchio que é outro que está com muito que o futebol isso tudo é berré que é uma prova de que ele está com muito Vecchio Vitor Saidelles mandou mensagem aqui mandou um abraço para o Dio disse que tomara que o Dio nunca comande o Grêmio porque entende do riscado diz que tem que pagar esse 1 milhão pelo Rodinei e que ele e o Vecchio racham esse 1 milhão cada um casa 500 mil e bota o Rodinei bom então está resolvido está resolvido o problema está resolvido já está o presidente o bigodinho do mal que está assistindo aí o Tiago Rocha que é o assessor do presidente Alessandro Barcelos está resolvido o presidente é só duas ligações são dois picos cuidado que podem fazer uma matéria no globo.com com a sua ligação se o senhor ligar para o Vecchio e ligar para o Vitor Saidelles já vou fazer o lead da matéria dois conselheiros abnegados colorados doentes entendedores de futebol fizeram a leitura que o mais correto nesse momento seja pagar 1 milhão como o Esporte Clube Internacional está desprovido desta possibilidade no momento eles estão dispostos a colaborar minimamente com todo com toda essa história construída ao longo dos anos ao redor do Esporte Clube Internacional 500 mil pelo José Vecchio Filho e 500 mil pelo Vitor Saidelles dois grandes advogados dois homens bem sucedidos cheios de causas estão rejeitando causas já espero ter crédito com meu colega parceiro de Colorado doutor Vitor Saidelles advogado competentíssimo espero ter crédito com ele ele pode colocar esse 1 milhão e quando eu conseguir conquistar o outro meio eu reembolso e já começou a fugir já na verdade a verdade é o seguinte o que o Vecchio fala foi o que eu falei no começo eu disse no começo aqui não tem como titubear muito decide e faz não tem essa aí eu não disse com essas palavras mas é mais ou menos isso se for comparar ah mas o Heitor não é tão pior do que o Rodinei o Guilherme pagou uma vez 300 pelo parar foi ridicularizado e tal mas aí é aquela história paga um caminhão de dinheiro para o técnico o campeonato se você for campeão vale X se você for vice vale X menos Y já vale esse milhão bem a menos porque o campeão ganha uns 10 milhões a mais não a premiação do campeão é 33 milhões e o segundo colocado 31 milhões e 300 mil então 2 milhões isso aí já dá já dá 2 Rodinei já dá 1 milhãozinho se o Rodinei é tão imprescindível a diferença no preço do campeão para o vice já paga o Rodinei mas e o benefício indireto sendo campeão que ninguém se lembra o vice campeão ele é o primeiro dos últimos o segundo lugar se a gente fala muito em corrida de cavalo o segundo lugar é o primeiro dos que perderam correto o benefício indireto tu sendo campeão isso vem em patrocínio vem de outras fontes que não necessariamente é a premiação do campeonato então camisa que vende esse 1 milhão acaba não vem de camisa que eu vou te jogar isso aqui é acrílico camisa dá 10% todo mundo acha que camisa paga a conta tanto não paga a conta que os clubes já estão dispostos a fazer a própria produção das camisas está aí o Bahia fazendo o Juventude fazendo o Coritiba fazendo o Internacional pretende fazer também camisa não paga a conta mas um time campeão vai vender 50 mil camisas que não venderia sendo vice não vai vender 50 mil a mais sabe por quê? porque não tem produção é a camisa aquela rosa do Inter a oficial não tem produção mas as licenciadas a 30 reais com o logo do clube tem tu está usando aquela rosa que tu comprou do Inter na praia ficou bonito me disseram que ficou bonito infelizmente as camisas do Inter mesmo tamanho G não tem tamanho barraca então não entra em mim eu tenho camisa oficial do Inter que não tem como usar falando bem a verdade aquela camisa é bem feminina e as mulheres adoram aquela camisa teria que ter produção em profusão mas até para os homens a camisa é linda ela é bonita qual é o problema o cara usar não, não eu uso rosa quem assiste televisão sabe eu uso bastante rosa claro só que aquela é quase rosa pink mas não tem mas é bonita igual só quem tem medo quer se reafirmar mas eu estou dizendo que seja feio eu acho que o que o Inter tem que fazer eu estou dizendo que aquilo ali foi feito para as mulheres pode ser que 5% 10% dos homens usem não tem problema mas é mais 15% tu está pensando na camisa oficial pega aquela camisa que os jogadores colocam quando ganham um título de tetracampeão brasileiro quantos mil não vai vender dessa camisa essa camisa uma serigrafia faz por 5 reais para o clube isso aí é fácil agora tu saiu mais ou menos bem os fabricantes de material esportivo eu não sei onde é que eles andam com a cabeça eles acabam fabricando unicamente o modelo e a numeração dos atletas agora a imensa maioria dos torcedores não tem físico de atleta então por que nem todo mundo tem esse corpinho aqui exatamente todo esse chopizinho o chopinho do final de semana por que os fabricantes não fazem uma numeração para a torcida uma numeração para o pessoal que não é atleta porque eu acho que todo mundo quer ter uma camisa a numeração do futebol americano eu tenho uma pequena do futebol americano e sobra em mim pois é pequena é que lá os americanos são muito maiores mas fica aí uma ideia para os caras é que no futebol americano eu tenho também o futebol americano eles usam por baixo as ombreiras e outros outros aparatos que exigem que na verdade principalmente os ombros por exemplo são bem ampliados então não dá para fazer uma comparação muito direta mas sem dúvida é uma falta de sensibilidade esse aspecto de não ter camisas de tamanhos diferentes tanto para maior quanto para menor na verdade poderia ter inclusive por exemplo aqui não é muito comum o rec que conhece bastante camisas sabe como é que é fora do Brasil mas aqui não é muito comum aquelas camisas camisas sociais por exemplo com três tamanhos que é o slim o fit o large que tem até uma diferença na cintura então essas coisas todas poderiam valorizar a venda das camisas o problema das camisas eu vejo em comparação com a Europa é que lá os caras vendem camisas a 150 200 euros e o impacto para as pessoas a capacidade das pessoas de comprar uma camisa de 150 200 euros lá é muito maior do que a capacidade de comprar uma por 150 250 reais mas aqui essa é a questão na verdade a capacidade de pagamento do brasileiro em relação às camisas é muito pequena por isso as receitas de marketing aqui no Brasil de uma forma geral são pequenas o grande o grosso aqui fora do Brasil na Europa em especial que é sempre a nossa referência um terço é marketing um terço é TV e um terço é bilheteria e sócios e aqui no Brasil nós temos receitas de marketing que representam 10% da receita somente então por que isso tem muito a ver com o poder aquisitivo da população então na Espanha que eu estava a REC me acompanhaste lá o salário mínimo é 950 euros se eu pegar isso pelo poder aquisitivo isso representa praticamente 4 mil reais aqui e nós temos um salário mínimo de 900 e poucos reais eu nem vou fazer a conversão pelo câmbio porque aí ficaria uma covardia mas fazer pela paridade do poder de compra nós vamos ter um salário mínimo que seria entre 3.500 e 4 mil reais aqui com 900 reais o cara compra duas camisas 3 camisas de futebol lá com 4 mil reais o cara vai com 900 euros ele compra muito mais compra 6, 7 camisas então essa é uma diferença bastante importante que é o poder aquisitivo da população por isso as nossas receitas de marketing aqui não são tão maiores o que os clubes deveriam fazer é ter em alguns clubes tem o próprio Grêmio tem é por exemplo o que eles chamam de traje de passeio camiseta de passeio e tal etc que são vendidas ou às vezes com uma qualidade de material menor ou com uma também não tendo a chancela de camisa oficial vendida com preços menores então caberia um pouco aos clubes buscarem alternativas de oferecer produtos de valor mais acessível para a realidade da nossa população bom olha aqui pior do que o cara ter um certo tecido adiposo mais avantajado é ter um traíra como o noveleto que na praia tem uma senhora que mora na beira da praia ali ainda vou descobrir qual é tem várias casas assim é um condomínio de casas conjugadas né e sempre manda foto para o noveleto da minha barriga mas não precisa tu mesmo posta na tua rede social eu tenho cara de pau eu ando sem camisa na praia vai botar camisa essa tua pelanca não para isso eu vou para a praia é para tomar vitamina D vai tomar outras coisas na praia não não estou sem beber agora virei entrei para a igreja agora só em agosto bebo mais nada nada absolutamente nada 17 dias de sobriedade hoje já voltamos 8 horas 8 minutos 8 e 8 nós estamos com Carlos Gil conselheiro do Grêmio e também José Vecchio Filho ex-conselheiro do Internacional o que você acha arranca um empate ou volta campeão do Rio ou perde eu acredito que o Inter volte campeão né porque o Flamengo vai estar muito pressionado ele precisa mas é o Megão é o Megão cheio de craques é cheio de craques mas é plantel não ganha jogo né se fosse assim vários times do mundo seriam imbatíveis e não são né a gente vê assim embora seja cíclico mas o Inter está com essa bola toda para ganhar do Flamengo no Rio está com um conjunto né e está confiante tem uma coisa que é aquele às vezes o time mediano para bom motivado fechado é muito melhor que um time de estrelas rachado no vertiário eu acho que até bem pouco tempo o elego do Flamengo estava sacaneando o Rogério Ceni por aquela polêmica com o goleiro que agora até se machucou de novo né renova não renova e acabou fazendo aquela queda de produção que para o Inter só foi bom né o Flamengo teve uma queda drástica de produção problemas intra muros na questão do Flamengo o Internacional está com foco está obtendo resultados teve uma sequência maravilhosa que foi quebrada aí e faz parte um dia tem que perder mas o importante é que a sequência do Inter o Rei colocou na ponta da tabela o Flamengo ele agora surgiu porque o São Paulo o paraqueda não abriu ele estava em queda o Atlético Mineiro que parecia ser um time em condições e aqui vai um parênteses né essas notícias que o Atlético Mineiro pretende o Grêmio pretende o Renato seria realmente forte porque eles estão montando um time se vão pagar eu não sei porque eu não sei como é que funcionam as coisas lá porque o Cruzeiro a gente já viu onde é que foi parar gastando desbragadamente e agora o Atlético com o Hulk Nátio Fernandes e não para de anunciar aí grandes contratações quem sabe o Renato não seria também uma grande contratação e vai ter os 200 milhões que ele quer de investimento então eu acho que o Inter volta campeão estou confiante pois é e aí Gil dá para secar ainda ou já jogou a toalha eu acho que o Colorado é favorito para ganhar o campeonato eu não sei a partida acho que o Flamengo é mais time que o Inter mas é muito inconstante o Colorado conseguiu não tem nenhuma estrela mas conseguiu uma regularidade muito importante e aí embora vocês estejam o tempo inteiro falando do Abel eu vou lembrar que no início do campeonato o Colorado também liderou o campeonato com o Codê eu acho que o Renato e o Abel tem uma similaridade o Abel tem uma similaridade ao Renato que é essa capacidade de gestão de grupos e quando pega um trabalho de tático importante como o Codê fez e consegue motivar o grupo a tendência é que o desempenho seja seja bastante regular bastante satisfatório mas do ponto de vista assim dos nomes realmente tu destacaste bem é que o Flamengo tem nomes importantes e se for um jogo que for ser decidido nos detalhes aí a individualidade faz diferença né eu acho que é um jogo me parece esperar um jogo que vai ser mais aberto eu acho isso e aí isso é uma coisa que eu acho que faz a diferença tem feito a diferença para os adversários do Colorado é que eu acho que às vezes os adversários tem por exemplo pessoas na frente que são mais decisivos e isso acaba muitas vezes o próprio internacional gera oportunidades mas às vezes pelo fato de não ter jogadores tão de tanta qualidade na frente acaba não tendo resultados às vezes até mais elásticos embora seja um dos melhores ataques da competição eu acho que essa é uma vantagem para para times que podem enfrentar o Colorado ou seja com menos oportunidades podem fazer mais resultados se tiverem jogadores decisivos na frente bom o Grêmio não deve ter o Alisson não vai ter o Alisson contra o Atlético Paranaense Everton e Ferreirinha disputam a vaga Kahneman ainda tem alguma preocupação porque é aquele negócio do pubs isso vai e volta isso aí persegue o sujeito o resto da vida depois que aparecem as tais dores pubianas mas está recuperado de problemas no pubs e em princípio vai para o jogo contra o Atlético Paranaense o penúltimo antes da decisão teremos ainda no meio da semana o jogo contra o Bragantino na quinta-feira e depois no domingo o Grêmio já joga em casa a primeira partida contra o Palmeiras a Copa do Brasil esse ano bem valorizada bem exibida chamando atenção em dois domingos na sequência teremos domingo que vem sem ser esse agora o outro e depois o outro dois jogos decisivos valendo 32 milhões de reais então todo cuidado é pouco vamos ouvir o Lomba e na sequência vamos ouvir também o Lucas Silva dois jogadores um de Grêmio e um de Internacional o Lomba entre altos e baixos mas já tem aceito pela torcida do Internacional divide opiniões e o Lucas Silva divide mais opiniões ainda mas vamos ouvir o Lomba que tinha dito que estava jogando no sacrifício a gente sabe que é um jogo muito importante é um jogo que é decisivo mas apenas um resultado é decisivo e essa é a vitória do Inter então a gente vai lá buscar esse resultado vai fazer uma semana pensando nisso claro que o Flamengo também não vai querer deixar escapar mas a gente vai medir forças o Inter vem numa batida forte de enfrentar grandes adversários é um grupo que está acostumado a jogar esses jogos a gente fez uma maratona de jogos decisivos até porque esse campeonato de pontos corridos virou um grande campeonato de partidas decisivas e a gente tem enfrentado São Paulo Grêmio enfim enfrentando o Atlético Mineiro e a gente está acostumado a ser grandes jogos então a gente está com uma expectativa boa com os pés no chão apoiado na força do grupo apoiado no trabalho que vem sendo construído e domingo a gente vai estar lá com força total com o nosso máximo empenho concentração para a gente buscar essa vitória É uma mistura legal a gente nem esperava muito isso porque geralmente vai subindo aos poucos mas esse ano os meninos deram uma resposta muito boa alguns até mais rápido que a gente esperava são joias que estão sendo lapidadas acho que eles têm um futuro incrível fico feliz porque eles têm a cabeça no lugar tanto é que a gente vive uma fase como essa numa expectativa de ser campeão brasileiro de estar buscando esse título e como eu falei já há algum tempo já estamos brigando pela parte de cima praticamente desde o início do campeonato e os meninos continuam com a cabeça no lugar o grupo tem uma liderança legal e eu acho que está sendo um grande aprendizado para nós também e acho que soma um completo ao outro experiência maturidade também com um vigor físico dos jovens com uma alegria até com uma ousadia legal então a gente tem o dia a dia que é bem legal e a gente está curtindo esse momento vamos ouvir o meio campista do Grêmio ainda recebendo alguma contestação tem vezes que parece que vai ser a solução dos problemas outras vezes recebe críticas severas de que não pode ser titular do Grêmio que fica muito distante por exemplo da competência do Maicon Lucas Silva às vezes acontece alguns momentos que não faz parte que não é de costume alguns gols e o melhor é a gente se fechar cada vez mais analisar os momentos os jogos e corrigir nos treinamentos e aplicar para esses dois próximos jogos agora principalmente vão ser importantíssimos mas é um setor muito forte que é o nosso defensivo falando em relação a jogar com três volantes já tivemos uma grande rotatividade durante a nossa temporada jogando com dois jogando com três então acho que não vai ter problema nenhum se também tiver que optar por essa formação nas próximas partidas Lucas Silva muito boa tarde o Grêmio nas últimas temporadas sempre vem conseguindo vagas diretas na Copa Libertadores da América por meio do Campeonato Brasileiro e este ano essa temporada depende muito da Copa do Brasil para conseguir este fato já que pelo Campeonato Brasileiro está bem complicado do Grêmio chegar a um G5 que pode ser formado com o Palmeiras entrando no G4 gostaria que você avaliasse o que que deu errado nessa temporada para o Grêmio depender apenas da Copa do Brasil para conseguir essa vaga para Libertadores e não mais pelo Campeonato Brasileiro Nicolas Córdoba Rádio Granal ainda temos dois jogos que vamos buscar a vitória nesses dois jogos e ver aonde podemos chegar no mais alto no Brasileiro independente disso temos a Copa do Brasil que nós valorizamos e muito acreditamos estamos bem focados para essa Copa do Brasil bem otimistas também então o principal é o nosso foco e o que nós acreditamos para chegar na Libertadores que seja principalmente pela Copa do Brasil 8 e 23 vê que as coisas quando começam a acontecer dá uma clareada não se fala mais na dívida do Internacional não se fala mais em crise política não se fala mais nem na eleição para o Conselho Deliberativo que é o mês que vem não sei se a gente tem muita gente que nem se deu conta não se fala mais nisso porque isso é é próprio do futebol ele é próprio do futebol e há que se entender porque senão ninguém aguenta viver 12 meses em crise 12 meses em guerra a própria oposição se encabula de fazer qualquer tipo de crítica mais forte olha aqui o Renato no Grêmio 2010 quarto colocado 2013 segundo colocado 2017 quarto colocado 2018 quarto colocado 2019 quarto colocado quer dizer a melhor colocação foi segundo em 2013 em 2010 2017 2018 2019 foi quarto colocado e a pior colocação no sexto campeonato brasileiro que disputa é essa porque em 2021 não tem como chegar no G4 deve terminar em sexto sétimo ou na oitava colocação então é o pior campeonato brasileiro do Renato no Grêmio o que também não tem problema nenhum o Abel nessas sete passagens pelo Internacional fez bons campeonatos brasileiros aquele de 95 de 91 não foi bom para ninguém ali quase o Internacional caiu aquele de 2006 quando o Inter foi vice o Inter arrancou para ser vice no final ia ser terceiro o Grêmio que ia ser segundo enfim só que é uma constatação de como o Grêmio como disse bem o Dio não levou a sério desde o princípio o Juremir Machado nosso colega antigo colega lá da Calda Júnior dizia campeonato brasileiro se ganha na primeira rodada claro que aqueles exageros do Juremir para chamar atenção mas é verdade levando a sério o Grêmio no começo da competição perdeu para o Esporte Recife empatou com o Ceará já dá uma ideia ruim da coisa dá uma certa desconfiança mesmo tendo um bom elenco que o Grêmio sempre teve um bom elenco e outra eu não concordo com o chororô do Renato do valor gasto o Grêmio é o quinto maior investimento do país é o quarto ou quinto eu sempre confundo acho que é o quinto maior investimento do país e quem pede as contratações no Grêmio pelo que eu saiba é o Renato Gil bom então estamos encerrando né Rec agradeço o convite e espero que o Renato consiga remobilizar a torcida e o time para a final da Copa do Brasil e que a gente possa enfim vencer a Copa do Brasil e daí com com esse título aí na 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 bagagem poder repensar o clube porque certamente nós precisamos reorganizar repensar e e avaliar se nós não 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 vencemos uma fase e está na hora de de reorganizar né para os novos desafios que que virão bom que isso pode melhor se isso puder acontecer com o título né já que a questão da gestão está toda muito bem resolvida o Grêmio hoje é um exemplo né de gestão para o país né só precisa também confirmar isso dentro de campo contra o Palmeiras é isso Rec mandar um abraço para o Cássio Amaral lá de São Leopoldo sempre nos acompanhando e contribuindo muitíssimo com a gente muito legal o Cássio é um cara antenado em tudo e colabora na rádio aqui na televisão também faço questão de agradecer Vecchio você então concorda com o Zé Gabriel na zaga ou iria de Pedro Henrique vai o Zé Gabriel eu acho que vai eu concordo com o Zé Gabriel acho que ele muito bem colocou ele viveu aquele aquele momento ali de cobrança não por ele Zé Gabriel mas mais porque ninguém compreendia o o Moledo no banco e aliás eu vou fazer só um pequeno reparo que disse ali o nosso amigo o Carlos a diferença da liderança do Inter com o Cudê da liderança do Abel é que o do Abel é com o futebol muito mais convincente e a liderança com o Cudê era sempre aquele resultado meio bascado o que se apregoava era o contrário que era um futebol moderno que marcava sob pressão mas era uma ilusão de 20 minutos que depois era um bafo eu nunca vou esquecer aquele jogo contra o Atlético Mineiro ah mas não sofreu pô mas toda bola passando toda hora passando na frente da área não é sofrer bastava um pezinho ali e o Zé Gabriel se for escolhido vai ter que ser só zagueiro com o Abel não vai ter que armar o time que nem tinha com o poder é sair jogando não não o Abel nem vai deixar ele sair jogando nem ele nem o Lucas Ribeiro o Abel vai dizer pega a bola e toca pro Dourado que toca por sua vez pros outros igual o Gerson fazia com Elton no Botafogo toca pra quem sabe até amanhã até amanhã E aí